Eu sou Adalberto Rodrigues, prefeito de Belágua, pelo Partido dos Trabalhadores. Primeiro, eu vejo o resultado como positivo. Segundo, eu vejo uma preocupação, temos que ter uma preocupação com os movimentos que aconteceram, apesar de o resultado ter sido favorável. Esses movimentos se deram, no meu ponto de vista, da necessidade de o governo tomar algumas medidas emergenciais. Para que a gente não perca o foco do Brasil que queremos, do Brasil que continua crescendo. Para isso, eu vejo como uma preocupação para o governo, que vai continuar comandando o país. Acredito que os movimentos são para isso, para que a gente se preocupe com a situação. Porque uma parte, está bom, digo que o Brasil continua crescendo, mas tem uma parte que é preocupante. A questão da violência, a questão da corrupção nesse país. Então, nós não podemos continuar perdendo essa imagem que nós criamos e que nós temos, que é o Brasil que nós estamos construindo. O povo, ele se manifesta de acordo com aquilo que ele recebe e do que ele vê. Então, Belágua, é claro que nós queremos no futuro que Belágua dependa de Bolsa Família. Mas no momento, para que a população saísse da linha da pobreza, da extrema pobreza, nós tivemos que implantar todos os programas sociais no município. Então, acredito que, além disso, o povo de Belágua continua acreditando que é possível ter um Brasil melhor. E que Belágua não está isenta, não está fora desse quadro. Éramos um município que não éramos conhecidos. E o povo de Belágua hoje é conhecido através dos seus manifestos. E um deles, na UNA. Fizemos isso com o presidente Lula. Para vocês terem uma ideia, Belágua teve uma comunidade que não teve um voto por candidatos adversários. Na época, nós fomos visitados pelo alguém do governo. Então, Belágua é assim, não é só o fato de ter um prefeito do Partido dos Trabalhadores. Não. Isso é uma parte. Mas é o reconhecimento e a esperança. E espero que, em um momento oportuno, a nossa presidenta nos faça uma visita. O povo clama pela visita da Dilma. Incrível vocês e o povo de Belágua falam no nome da Dilma. Então, eu acredito que tudo isso é o reconhecimento pelas políticas públicas que nós implantamos no município. E, segundo, uma maneira de estar se manifestando, dizendo que Belágua existe e que precisa sair desse quadro da linha da pobreza. Primeiro, porque a região Nordeste era esquecida. Aí é um dos motivos. Então, o governo Lula começou e a Dilma continua dando uma assistência maior aos estados da região Nordeste. E, segundo, porque o benefício, ele é para quem precisa. O benefício é para aquele que estava realmente na linha da pobreza. Aquele que estava precisando. E o benefício, ele não é para grandes empresários. E eu digo, sou totalmente a favor, porque os programas, eles ajudam quem precisa. É claro que o empresário é contra o Bolsa Família. Porque o dinheiro não foi para a mão dos empresários, através dos grandes projetos. Então, é por isso que não aceitam. Porque, realmente, não beneficia quem já tem. Mas, sim, beneficia aqueles que estavam precisando. Então, jamais eles vão aceitar. Mas eu digo, eu acredito que a presidenta Dilma não vai baixar a guarda da gente disso. Deixar de ajudar quem mais precisa. Então, vejo como, jamais eles vão aceitar isso. Mas queria que as pessoas, os grandes empresários, a elite que é contra os programas sociais, que analisassem isso. Que pudessem ver que eles também podem contribuir. com as pessoas que estão precisando. Ajudando na saúde, na educação, através das suas ações. E não tirar o pouco que já tem. O pouco que está se conseguindo através de um programa. Uma presidenta. Então, é isso. A insatisfação é por isso. Porque ajuda, realmente, quem está precisando. Hoje, você vê o pobre já podendo comprar o seu transporte, para fazer a sua casa. Sem depender de estar pedindo ajuda. Às vezes, até sendo humilhado por alguém. Então, hoje, não precisa mais disso. Porque eles recebem esse valor. Então, não vão aceitar. Eu posso falar do meu município. Belágua foi um dos municípios que mais cresceu. E se deu por conta do cultivo da mandioca. Porque as pessoas, eles tinham deixado de produzir porque não tinham a primeira refeição na mesa. Quando eles conseguiram a primeira refeição na mesa, eles voltaram a produzir. E o IBGE pesquisou em 2011 e constatou que Belaga foi a cidade que mais cresceu em nível nacional. E se deu por conta do cultivo da mandioca. Que já era uma cultura deles. Mas, para as condições outras, eles não tinham como trabalhar, não saíram dessa linha. Então, eu acredito que o programa tem que continuar, os angustiados têm que se conformar e ajudar. Tem que ajudar a tirar essas pessoas que estão na linha da pobreza. E tem mais. Nenhuma cidade hoje do Brasil que vive na linha da pobreza é satisfeita com isso. E a gente só sai dessa linha se tiver ajuda de quem pode nos ajudar. Que é os governos, que é as empresas. E aí a gente faz um apelo. Não só a presidenta, mas todos aqueles que puderem ajudar. Atirar, fazer uma força-tarefa. Para que você possa tirar esses municípios da linha da pobreza. Porque tem jeito. A questão é querer ajudar. A questão é que você está fazendo. A nessa linha da pobreza. A CIDADE NO BRASIL